O projeto que nós temos em escola, que já faz cinco anos, é o projeto de letramento. Ele tem como objetivo estar trabalhando com as crianças, toda a questão dos sons dessas letras que elas são pronunciadas, as letras do alfabeto, que compõem o alfabeto, fazendo com que isso elas vão identificando através de atividades, através da brincadeira, através do lúdico, identificando as letras, os sons que elas produzem, para depois nós estarmos fazendo formação de pequenas palavras. Então, com esse projeto, nós conseguimos com que as crianças identificassem melhor esses sons, para depois fazer a escrita dela. Surgiu a ideia, pela necessidade que temos de estar abrangendo cada vez mais esse universo de conhecimento que as crianças têm. Então, esse projeto de letramento começou, assim, pesquisando com as professoras, todo o trabalho que é realizado em sala de aula, né, para nós estarmos aprofundando cada vez mais o conhecimento dos nossos alunos. Então, esse projeto surgiu da necessidade do aprofundamento, em cima de um trabalho que elas já estavam dando início, já tinha sido iniciado. Quem participa são os alunos do pré-A e do pré-B, com maior ênfase. Mas toda a nossa educação infantil tem por objetivo estar trabalhando esse letramento, de maneira mais lúdica no Maternal 1 e no Maternal 2, através de jogos, de brincadeiras. Mas no pré-A e no pré-B nós damos uma ênfase maior, pois nós preparamos já os nossos alunos para o primeiro ano. Aprendi as leis, daí eu terminei o alfabeto, daí depois fiz para os números. Eu também aprendi sobre a Páscoa e de escovar os dentes. Os professores realizam mais atividades, explicam esse conteúdo, realizam trabalhos. Então, elas vão desenvolvendo durante o ano esse projeto escolhido por elas e vão desenvolvendo atividades. Ao final do ano, eles fazem esse encerramento com toda a produção deles artística em cima do que foi trabalhado. A escola é bastante importante na vida deles. Essa aqui é a segunda que está passando, porque a educação infantil, o meu menino já passou desde o Maternal 1 aqui na escola. Logo que ele chegou, eles já desenvolveram bastante a fala, a questão da higiene, escovar os dentes, a alimentação também, porque eles precisam bastante, a questão da fruta, do suco, não comer salgadinho, essas porcarias que não podem trazer para a escola. É um projeto muito de sucesso. Os alunos conseguem trabalhar com maior tranquilidade, com maior clareza. As professoras também estão aprofundando, cada ano nós fazemos mais melhorias em cima desse projeto, vendo o que nós conseguimos acertar de um ano para o outro, então a gente promove melhorias de um ano para o outro também. É um projeto que, para nós aqui no Sinodal, tem uma continuidade. Ele não tem um fim, ele sempre vai ser contínuo e aprimorado a cada ano. Legenda Adriana Zanotto